No episódio anterior Ó, 3 anos e meio de uso, certo? Se você me perguntar quantas corridas eu não vou saber te falar Mas você tem que colocar também, às vezes, um track day no meio É, tem essa aí também Só pra você ter uma ideia, Durvalino Um amortecedor em regime extremo A Onins, ela pede pra ser efetuada a revisão a cada 44 horas de uso Fiii! Olha aí, filhos, como ficou O Rizoma, o reservatório, o luxo na alvirosa Curtiu? Então tá, aí eu ia aproveitar a bomba, certo? Mas, surgiu uma oportunidade Exatamente 1 hora e 8 daqui, 43 quilômetros Pode ser que tenha muito bom, pode ser que seja ruim Eu quero acreditar que vai dar bom Vamos até lá Pisar no cachorro, filho Se não sentar no bato, é o bato Se não conseguir levar, tá tentado Ah, tá aqui explicado Foi o Beagle Wiggle em cima do outro Vai dar mais um pouco, ó Ó, deixa eu te falar Se liga Brembo Corsacota Modelo full, irmão E vem ainda com o copinho, chupa Fortalecendo a Itália Olha aí, ó Tio Guedinha, Fernando Brembo Tá aqui comigo Mano, comprei o canal desde quando? Meu, acho que desde 2015 Sério mesmo? Olha aí, ó, luxo Vai pra Austrália, vai deixar a gente aqui Aí ele falou, irmão, eu tô aqui com um negocinho Acho que você vai querer fazer preço luxo Eu falei, eu tô um pouco apertado, mas a gente vai ficar com ele Viajei aí, foi 12 horas de estrada, mudou o DDD, mas valeu a pena Mas valeu a pena, porque o bagulho é luxo Então, filho, ó A saga continua Fernando, eu quero que você saiba Que a partir de agora, irmão Toda vez que eu frear, você vai estar comigo Vai ser uma honra É nóis Obrigado, viu Tio Gueda pra cara, dá um abraço no Marcos Seu robô qualquer preferido É nóis, viu Acompanha, filho A saga continua Você viu o Treci aqui, né? É um bom assim, eu venho da vida Até a embalagem é igual Os saquinhos E o que você tem a dizer? Aqui, ó Se liga Beleza, ó Eu tirei da minha moto lá, ó Eu não, o padre, né? A original Não sei se vai dar pra você ver aqui Mas, ó Tem um Made in UK Esgerger Deixa eu ver se isso aqui tem Ah, mandaram uma Mandaram uma Uma escurecida aqui no Made in UK Cara, a mesma coisa A mesma besteira Que louco, hein? Vamos lá Meio do quê? Meio do quê, ó? Já era Só que, filhos Ó Vamos fazer o instalamento O instalamento Mas tem um negócio significativo aqui, Drilliot O quê? Você é da sua pessoa Ó, os parafusinhos, você acha que os parafusinhos são luxos? Ou é vagabundo? Não parece vagabundo, né? Não, sério? É? Só que se você pegar aqui, ó Pega as duas Que é uma diferença de pelo Não sei se é, se sim Percebeu? Essa é um pouquinho mais leve, né? É Aí a pergunta Afinal que o material já não deve ser o mesmo Ou a espessura não é a mesma Só muda o furinho aqui Até os detalhezinhos entram É isso que eu tô falando É isso que eu tô falando Até isso aqui, né? Acabei disso aqui, ó É uma cópia perfeita Agora vai saber se esse plástico Absorve impacto igual a esse, né? Não tem como Não tem como saber, né? Só colocando E caindo Chega Chega O Padre pediu Inox também aqui embaixo Esse aqui tem os dois parafusos do Aerokiep E aqui, ó As genuíne partes, ó Tudo genuíne partes Senão o Padre também ia me deserdar Então genuíne partes Mas eu também não ia comprar Sem ser genuíne partes O punho E esse aqui que eu vou colocar Lá Você consegue pegar ali Para mostrar o meu Tankpad, Padre? Família Do antigo ou do novo? Do novo Você vai gostar do Tankpad 2x0, poeta Pode colocar o GIF Nunca Nunca, né? Uma mendigagem só Aí, ó Porque a moto vai ter o detalhe Por que eu peguei vermelhinho? Por causa do detalhe da carena Ela tá vendo, ó Dá um tímido E o desse aí vermelho É, então Aí, ó Já era Luxo Para a Anastácia sobreviver A Orvira A irmã dela A vela dela A vela dela Era original Então, tá aqui a velha original Que eu guardei Porque isso aqui é tudo material, né? Quem cuida Ok? Já era NGK Iridium Então eu só mantive O luxo Que era Certo? Na verdade, né? Na verdade, eu não sei se ela era Iridium Mas NGK Ela era Mas, enfim Troquei as quatro Tá? E aí A diferença luxo, né? De uma X6 Com uma X10 É porque quatro velas Dessa aqui você gasta 280 pau E uma da X10 É 440 Então essa é a diferença Das seis cintas Para mil, filho Com uma vela dá 10 Eu troco quatro Dá seis Quando você põe no papel A continha simples Você aí vê que O nacional fica caro Simples nacional Você é bem Eu coloquei essa aqui Na Anastácia Que é a RV3 DIT Essa corrente aqui Já é da Elvira E a da Anastácia Tá aqui Então agora A Elvira Tá com uma corrente aí De quatro no KM Zero E essa aqui é a velha E tava só O rosto Não tava ruim Tá? Ela não tava Nem ovalada Nem nada Mas já tá cansada, né? Já deu Já rendeu Então eu coloquei uma zerinha Vou te mostrar Então se liga aqui, filho Correnteira Zero Tá vendo? Então Da Anastácia Pra Elvira Pode ver que tá no Luxo Lubrificada Bonitinha Do jeito tem que ser Outro luxo É a Manopla Que eu ganhei Da Juju Uma Dominó Olha que luxuosa Se liga no acelerador Meu Deus do céu Então verdinha Pra ficar tudo bonito Tio Guedinha Se liga Chegou Do meu irmão Do meu irmão Paulo Ele mandou Que ele não tá usando Certo? Falou Irmão Vou te ajudar Nessa pita aí Então Peraí Vou mostrar pra vocês Porque sabe o que vai acontecer Aquela tabela nossa Que eu botei Todo mundo falou assim Oh meu irmão Não vale pegar uma Uma zero Ou uma usada Tal E não sei o que Eu vou mostrar pra vocês O porquê não vale Valeria Se eu não tivesse Os meus contatos Se eu não tivesse O conhecimento E se eu não tivesse Toda a ajuda Que eu tô tendo Aí valeria a pena Mas no caso Agora Com o que tem aqui Eu vou mostrar A tabela Ainda não completa Porque Eu vou fazer A tabela Com a forma que eu vou mostrar As coisas Que estão Né Mas vamos lá Então ele mandou Pra mim as pedaleiras Tá Ó Pedaleira luxo Racing Então O que vai acontecer Com a tabela Vai já sair O preço das pedaleiras Outro ponto Que ele mandou aqui O suporte Do Amortecedor Com o amortecedor Já Aqui ó Luxuoso Então Ó Tem até o Deixa eu ver Nossa Não tira Pera aí Tá com volta Não tá com clique Tá revavulado Esse aqui Então eu vou dar Uma estudada Aqui Mas eu vou Utilizar Esse suporte Aqui Que é original E ele vai Embaixo da mesa Depois vocês vão ver Montado Esse parafuso Só que eu vou substituir Mas Paulão Obrigado Tá Então sai aí De cena O amortecedor E sai de cena As pedaleiras Como vocês viram Lá na Target Sai de cena Também O preço Da tampa GB Pelo que eu comprei Da tampa De Leib E sai também De cena O preço do tanque Porque eu tenho O tanque Aquele tanque Meu era reserva Da 12 Que eu coloquei nessa Vou mandar para o outro Cara Ver se vale a pena Arrumar Tal Não sei o que Para ele ficar Na reservinha Eu não acho Que vale a pena Porque ele já é Arrumado várias vezes Então assim Vai baixar também Alguns valores Filhos É isso aí A saga continua Aguardo o próximo Estou esperando Ansiosamente A chegada da balança E do chassi Para a gente começar Analisar Ver se realmente Vai ficar Incrível E aí Enfim Os próximos episódios Serão longos E luxuosos Acompanha essa saga Que está animal Estou tentando fazer Um discovery Chanel No próximo episódio E o Paulo Essa é a pergunta Que não quer calar Eu conheço A sua ansiedade Mas fica tranquilo Hoje é sexta Eu tenho certeza Que ele vai trabalhar O fim de semana inteiro No chassi Na balança E que segunda A gente vai ter A notícia boa Aí a gente vai lá Buscar e você Fica tranquilo E aí Aí monta Fechou Tudo mostrando Para a galera É isso É isso É isso Padre Até antes De dar o acabamento E a pintura Vamos mostrar O que foi feito De verdade Tá Fechou E aí você sossega Tá beleza 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 Tchau